Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? É só alegria, aqui está uma beleza, um belíssimo dia, nublado a nublado, temperatura em cerca de 25 graus, está uma maravilha. Pessoal hoje eu estou aqui para cumprir um desafio com o canal Cantinho das Flores. Vocês conhecem o canal Cantinho das Flores, né? Passa lá que com certeza eles também vão te ver, é um excelente canal. Eu fui convidado a cumprir um desafio, mostrar a coleção de cacto, mas quanto cacto eu sou péssimo, né? Um dos piores YouTube por enquanto com uma coleção de cacto. Não tenho quase nada de cacto, mas então eu vou mostrar aqui o quase nada que eu tenho, cumprindo o meu desafio com o Cantinho das Flores, que fiquei muito feliz em receber este convite. Como eu não tenho quase tempo de ir ao comércio, ou melhor não tenho tempo nenhum por enquanto, só quando eu tiver de férias que eu vou arrumar uns cactos para fazer uma coleção, bom? E daí então os cactos que eu tenho são este, ó, que eu fiz há pouco tempo. Esta muda de cacto zigue-zague, né? Que vão começar a se desenvolver, né? Tomara que dê certo. Bom, com certeza vai dar certo, né? Está aqui já é com uma boa presença. E aqui eu tenho esta, este outro cacto aqui, que eu chamo ele de pitaia, só que ele não é pitaia, né? Eu ainda tenho que classificar um nome oficial. E tenho mais este outro aqui, ó, dentro do vasinho. Está vendo que lindo que é ele aqui, ó, né? Retirando um pouco da sombra, que está começando a se desenvolver. E tenho este outro cacto aqui, o mais maravilhoso, que está começando a se desenvolver. E daí então são tudo que eu tenho de cacto é para mostrar neste desafio. Na verdade, é este os meus cactos. E aqui eu vou plantar uma muda de cacto dentro de um vasilhame reciclado, muito antigo. E daí vamos ver. Olha, eu ganhei este vasilhame aqui. Ele é de madeira. Ele tem o formato de uma barrica. Isto daqui dele é de ferro, tá certo? Formamos tipo uma barrica daqueles dos navios de piratas lá. Do Jacks pelo, né? Do pérola negra. E ele tem essas janelinhas aqui do lado. Olha como ele é bacaninha. Está vendo? Estou girando ele aqui em torno de 360 graus. Ele é todo cheio dessas janelinhas. Muito bacana esse vasilhame que eu ganhei de presente, né? Que a minha filha ganhou ele de presente. E daí ela me deu como presente dela para mim, né? E daí o que é que eu vou fazer? Eu vou plantar um pé de cacto cacto nele. Somente para ficar de lembrança. Conversei com ela e disse que queria para eu plantar um pé de cacto. Então eu vou plantar um pé de cacto nele, que vai ficar lá dentro de casa. Então esta vai ser uma das minhas maravilhas. Então cumprindo o meu desafio com o canal Cantinho das Flores. Este daqui é o meu desafio cumprido. Espero que o canal Cantinho das Flores tenha gostado. Plantei o cacto na barriga, né? Como eu mostrei. Olha só que lindo que é essa barriguinha. Essa barriguinha é muito linda, né? Eu não sei quantos anos essa barriguinha tem, mas com certeza ela tem mais de 30 anos. É de uma madeira muito especial. e eu não sei quantos anos ela tem, mas pela presença do acabamento da madeira que vocês estão vendo aqui, ela já deve ter muito mais de 30 anos, tá certo? Então este é o meu desafio cumprido com o canal Cantinho das Flores, mostrando a minha belíssima coleção de cacto que é quase nenhum. Mas por curiosidade, né? Aqui mostrando o meu cacto zigue-zague, o que eu chamo de pitaia, mas pitaia selvagem, mas que tem outro nome, com certeza o Carlos Alberto Batazar vai me ajudar. Eu acho que já me falaram, ele já me falou uma outra vez, eu esqueci e não anotei, mas dessa vez agora eu vou anotar tudo certo, né? E esse cacto aqui também ele me falou o nome, né? Que eu não anotei, vou agora pegar tudo e vou anotar em uma agenda para não esquecer. Mas eu voltei aqui também por curiosidade, porque vocês estão vendo aqui, eu tenho um amiguinho, ó. Esse amiguinho ele morreu, aí então como ele morreu, aí eu peguei ele e coloquei aqui dentro do vasilame de cacto, aqui como enfeite, aqui está o amiguinho, só que ele está morto, ele morreu, tá ok pessoal? Então é isto, este é o meu desafio com o canal Cantinho das Flores, Recomendo o canal, as pessoas que visualizarem este vídeo, passa no canal, se inscreve, aperta o sininho de notificação, que com certeza você também vai ser pontuado. Recomendo porque sei que é um excelente canal, ou melhor dizendo, todos os canais que estão conectados a mim, são ótimos canais, são ótimos amigos, estão todos de parabéns. Então aqui eu termino este vídeo agradecendo ao canal Cantinho das Flores, fiquei muito feliz de ser escolhido para fazer este pequeno desafio, muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.